Oi, amores, queridas. Oi, meninas. Estamos aqui nesse provador virtual. Mais um. Mais um. Na tortura, amiga. Para a nossa tortura. Eu não sei nem se é para a nossa alegria, porque a gente fica mal depois de gravar esses vídeos, porque a gente, realmente, a gente coloca a peça que a gente quer comprar. Quer comprar, gente. Aí a coisa fica séria. Nós vamos fazer o que, Ana, hoje? Provador virtual. A Renner. E duas peças da Amaro. Porque assim, para deixar, né, gente, ficar assim, um pouquinho da Amaro também para vocês, né? Então é isso. Vamos lá? Bora conferir? Bom, começando pela Renner, gente. Que sempre tem mais peças do que as outras, né? É, um pouquinho mais, né? Porque vocês sabem que a Renner é preferida a madinha de mambis. Apesar que eu também estou gostando da Zara, gente. Estou revendo. Para a gente surtar. É um blusão, manga, bufante, liso. Nossa, achei maravilhoso. Você vê, esse já é mais curto, né? O comprimento dele. O manhã, você não faz para mim difícil. É, é mais curto, Ana. Porque aquele é mais curto. Só fala que a manga é bufante, que ele tem gola careca e só. Não fala que é cropped. É, mas o que eu vejo aqui... Não é cropped, gente. Não sei se é cropped. Ele não vai ser, não vai passar o quadril que nem o outro. Ele vai ficar, acho que bem no quadril, essa blusa aqui. É, tem que... Nossa, lindo. Um azul claro maravilhoso. E essa manga. Eu tenho visto muitas blusas assim nos looks, nas modelos. Por isso que eu quis trazer para vocês. E o preço dela também está bom, né, Ana? R$89,90 fora da promoção, mas no carrinho. Ela está por R$62,93. Olha lá. R$62,90. Está bom, preços. Está barato. Essa daí está valendo a pena também. Agora, o vestido que selecionamos da Marfino é coleção nova. Meu coração está disparado. Ele é muito lindo. Ele tem tule. Eu acho que é tule isso aqui. Calma. Vestido feminino, decote V, manga longa, estampado. Tule. Material tule. Ai, gente, que maravilha. Ele tem, gente, umas transparências estratégicas. Nas costas ele é fechado, dá para parecer que ele é um fechado. Fechado. Na manga ele é todo transparente nesse tule. O barrado dele é transparente também. Ele tem uns babados. Com decote V, ele é muito feminino, muito estiloso, né? A barra, né? Olha a barra. É, o barrado é transparente. E tem uma coisa, gente, o babado, esse babado que está ali não é um babado volumoso. Não. Está um babado bonito. Ele é um comprimento? Ele é midi? Ah, ele é midi. Pela foto. Manga longa. Não fala se é midi, se é longo. Bom, gente. Não, ele é longo. Ele é longo. Ele é nem midi, ele é longo. Porque você vê que está quase arrastando no chão. É. Gente, eu não estou falando. Eu gosto de babado. Eu adoro babado. Mas, como eu digo, que às vezes vem muito volume aqui, para mim não gosto, né? Mas esse babado, babado bem assim, discreto, né? E está muito bonito. Eu vi esse vestido e falei, Ana, vamos mostrar para as seguidoras. Nossa, esse vestido está lindo. Nossa, maravilhoso, gente. Olha. E ele é da coleção do outono e inverno mesmo. Outono e inverno. Você imagina, uma bota, uma meia, um coturno. Gente, está incrível esse vestido. Nossa, então, olha aí. Muita gente pergunta, o que eu uso coturno aqui? Um vestido desse já... Você já usa, amiga. Já dá para usar. Olha que eu estou dando dica, hein? Para vocês já andarem bem vestidas no inverno, tá? Ele tem quase todas as numerações. O GG está esgotado aqui. Está custando R$159,90. Eu achei... Já é uma coleção nova, né, gente? É, não está tão... Não está tão caro. Absurdo, né? Não está tão absurdo. Bom, gente, olha agora, hein? Aí, vamos para uma blusa também na coleção outono e inverno. Aí, me segura, Ana. Segura, mamãe. Ela é uma blusa lisa com babados. Esse babado, ai, gente... No tom verde. Eu vou até olhar melhor. Esta blusa... Eu vou falar, olha, esta aqui eu surtei. A Ana estava só olhando para pôr no vídeo. Eu falei, Ana, parou. Esta blusa, o tom dela. E o babado bem amplo. Ele está largo, né, Ana? Assim, um babado. É aquele babadão. É um babado mais leve. E babado como ele é, Ana? É um elástico. Um elástico. Olha, gente... Ele tem elástico no punho e elástico na cintura. Na cintura, não. Que fica no quadril, acredito. Gente, olha aquela alongada. Vê aqui o decotinho. Gente, maravilhoso. Maravilhoso. Eu achei essa blusa... É da Mário Fino, acho que eu falei já. Linda. E ele está por 139... Essa blusa 139,90. Tem todas as numerações disponíveis. Essa deve ser da coleção nova, né, Ana? É, eu falei. É, doutor no inverno. É, botou no inverno. É, já é que não está, né, gente? Esse é o precinho já volta. Todas quase. É só umas que estão na promoção ainda. É, ainda estão, né? Mas... A maioria é coleção nova. Essa... Esse é um casaco alongado de tricô. Lindo. Essa cor é muito bonita, né? Ele tem, tipo, uma... Uma trama, assim, no ponto, assim, bem bonita. Tem, tipo, parece umas bolinhas, assim. Tem uns vazadinhos. Ele nesse tom terroso. É marrom. Coleção outono e inverno também. E ele é alongado, tá? Ele é um tricô alongado. Está por 139,90. E olha até a proposta que a modelo está... Com uma saia. Com uma saia. Uma saia com turno, né? Uma saia com turno. Olha que bonito que ficou, gente. Mas o tricô está maravilhoso. Essa cor também... Ele é um... Tipo esse que eu estou usando. É tipo um suéter. Só que esse que ela está... É alongado. É alongado. Bem bonito. E vai usar bastante, gente. Então é uma dica para vocês que estão querendo comprar. Ah, e essa calça também da coleção outono e inverno. Que linda, né? É uma calça clochar com cinto, faixa e fivela. Nossa, linda essa calça, gente. Eu já, que nem eu falei, olha. Já deu aquela cinturada ali, ó. Maravilhosa. A cor dela também, né? É um tom terroso. Um tom terroso, né? Vai ficar bem bonito. E ela é de veludo, tá? De veludo. Da Marfino. Está R$139,90. A linha da Marfino está muito bonita. Está bonita. Está chamando bastante atenção. Porque a gente pegou muita peça da Marfino, para falar a verdade. E a gente nem sabia, passou e pegou. É, estou selecionando agora, a gente está vendo. Essa é outra calça da Marfino. Coleção nova. Calça com bolsos e elásticos na barra. Ela tem esses bolsos utilitários na lateral. Nesse tom verde, parece um verde meio garrafa, assim. Muito bonito, né? E ela tem um zíper frontal, ela não tem botão. Está R$159,90. Tem quase todos os tamanhos. Só o 34 que acabou. É. Mas achamos bem linda essa calça também. Ah, e mais uma peça da Marfino. Mais uma, gente. E a gente quase pegou tudo da Marfino. A gente pegou tudo, né? Porque está muito legal. Está bonito mesmo essa coleção deles. Uma saia floral com babados. Ai, gente. No comprimento. Não fala se é midi, mas eu acho que é midi. Aparentemente parece ser midi. Linda, linda. Ou aquele new long no máximo. Com babados. E ela tem uma estampa floral. Ai, gente, que maravilha. Muito linda. Nossa, lindo. Lindo. Olha, gente, vou dizer uma coisa. O vestido. Tanto o vestido como a saia. Eu sei que muita gente tem preconceito, né? Gosta de usar calça. Gosta de usar short. Mas, gente. Tenta usar um vestido, uma saia. Para você ver como fica muito feminino. Ai, e fica chique, né? Fica chique. Fica uma coisa bem feminina. Eu acho que você tem que rever. De repente você não dá uma chance. Eu era assim. Eu só colocava. Era um short, não. Calça. Calça, calça, calça. Uma amiga minha que ela usava vestido, saia. Meu nome dela é Claire. Eu ficava vendo. Eu achava lindo. Aí ela... Um dia eu falei, quer saber? Eu vou colocar. Gente, agora eu sou fã. Eu acho que a mulher fica tão feminina. Sabe? E dá com esses babados. Sabe? Essas... Como chama? Midi. A longa. A saia longa. Gente, deixa a mulher no empoderamento. É verdade. De um tecido bom. Não precisa ser assim... Ai, marcas. Mas... Fica feminino, gente. Invista. Sempre tenha no guarda-roupa. Faz toda a diferença. É, verdade. Fica bem bonito. Eu gosto bastante. Eu também. É uma coisa que eu... Ainda mais quando tá em promoção, eu procuro comprar. Porque eu acho que é uma peça que você vai adquirir, assim. Mas que... Se você quer chamar atenção... É. Você põe uma saia, assim, estampada. Uma saia bem com detalhe. Gente, não precisa muita coisa, né? Na primeira parte de... Se maliza, a saia já chama... O foco é a saia. Ou é um vestido. Como eu falei, quando você não quer pensar, é um vestido. Então, se você... Tenda essas peças no guarda-roupa. Quando você vai viajar, a gente já tá bem vestida. Verdade. Tá? Então, vamos lá o valor da saia. Antes que eu esqueça. R$159,90. O fundo dela é preto, tá? Aí, o que mais selecionamos da dona Renner? Que saiu o meu carrinho aqui. Calma, aqui tá um pouquinho congestionado, né? Tá. Ah, uma calça que a Mães amou. Ai, gente, amou. Essa não é da Marfida, é da Blue Steel. É uma calça com amarração em linho. Ai, linho. Bom, gente, você sabe que linho... Eu amo linho, gente. Ela... Eu amo tecido nobre. Ela não fala a cor dela, mas parece um creme. É, parece um creme. Nossa, que linda. Tem um laço na frente, né? E atrás, elástico. Atrás, elástico. E aqui, na frente, ela... Tem um tipo uma... É uma calça envelope, parece, né? Que tem uma... Nossa, gente, eu usei muito. Eu sempre gostei de roupas assim. Quem me conhece já de vídeo e... Pessoalmente também. Pessoalmente sabe. E eu gosto de roupas assim. Acho que dá um poder... Fica chique. Sabe? Fica chique. Ela fica um ar mais espojado, né? Fica. Ainda mais por ser lindo. Mas fica bonito. Mas fica um estilo mais... O linho já é nobre, né, gente? O linho já é nobre. Eu acho que fica bem bonito. Ela está custando R$159,90. A coleção nova também. E... Nossa, por que está saindo o meu carrinho? Vamos ver da Renner o que mais. A Renner acabou. Acabou, gente. Pelo amor de Deus. É, porque a gente pegou muitas peças. Não, pelo amor de Deus acabou. Muitas peças da coleção nova, né? Que estão bem reais. Pelo amor de Deus, acabou porque eu quero comprar. É. Estou falando só que a gente pegou bastante peça legal, assim, de novidades pra vocês. Já entrou do inverno já pra vocês, né, gente? Já trazendo aqui em primeira mão pra vocês. Aqui, da Amaro, vamos passar para duas peças que a Mames amou. Essa jaquetinha a gente viu no vídeo da Anitta bem criada. Ai, gente. Foi da Anitta. Foi. Foi da Anitta. Nossa. A gente amou essa jaqueta. Olha, gente. Eu surtei nessa jaqueta. É uma jaqueta puffer curta de nylon nesse tom camel. Nossa, lindo. Ela pôs uma calça jeans apenas. Foi calça jeans? Foi. Foi uma calça jeans. Uma azul. Não, não foi. Mas foi outro vídeo dela. Ah, foi outro vídeo? Ela fez um vídeo que ela provou vários looks da Amaro. Ah, eu não fiz. É verdade. E ela mostrou essa jaqueta. A gente achou linda. Eu não sei o que ela tava. É, eu não lembro o look, mas a gente marcou a jaqueta. Nossa, a jaqueta, eu falei, Ana, quando ela colocou, ela até mostrou uma outra cor que tinha. Eu já não gostei de outra cor. Gostei mais dessa. Essa cor é linda. Essa cor tá muito bonita. Eu fiquei com vontade. Gente, olha, essa daí é a casa se pensar. Quem pode? Gente, eu já imagino essa jaqueta no momento que a gente puder viajar, assim, num lugar frio. Imagina você com o look preto e essa jaqueta ou com o look, enfim, de outras cores, mais clarinho, com a jaqueta caramelo. Vai ficar tão lindo. É que agora a gente, lógico, vocês não tem noção que é isso num vídeo que ela fez. Essa jaqueta, ela salta. Nossa, ela é muito bonita. Nossa, ela roubou. Quando ela colocou a jaqueta, eu não consegui olhar pra mais nada. Nossa, a gente amou. Nossa, a jaqueta é bonita. A única coisa que não tá tão bonita é o preço. É o preço. Ela tá custando R$359,90, mas é o valor de uma jaqueta. Às vezes na Zara você paga isso num blazer. Num blazer, é verdade. É uma jaqueta de frio, né? Não tá tão exorbitante e também tem vários cupons de desconto. Ela mesma deixou cupons de desconto, né? Que fica um pouquinho, vai pra R$330, alguma coisa assim. Nossa, mas tá bem bonita, gente. Mas, como eu falei, gente, você compra uma jaqueta aqui, você vai ficar... Ah, não vai jogar fora, né? Você vai ficar todo o inverno porque você não vai sair. Vai durar, vai durar. Então, você vai ter uma peça que vai atravessar vários invernos, né, gente? Verdade. Ela, como eu falei, é o valor. E ela é uma jaqueta de nylon, estilo urbano, ideal para um look casual estiloso. Tá? Ela tem um comprimento curto, manga longa, gola alta e botões de pressão. Linda de morrer. Nossa, linda de morrer, gente. A gente teve que trazer porque a gente aumentou. A gente quis mostrar pra vocês que valia muito a pena mesmo. E aí, a Amis quis mostrar uma peça essencial, uma camisa jeans. Da minha lista de desejo. Da lista de desejo dela, que ela tá precisando comprar. Eu tenho uma, mas eu queria um outro. Não me agradou aquela que eu tenho. Quero comprar uma outra camisa jeans. E essa, passando na Amaro, eu achei muito bonito. Falei, vou levar pras seguidoras dar uma olhada, hein, minhas? Pra vocês verem. É uma camisa jeans. É da linha Essential, da Amaro mesmo. Então, é uma peça essencial pra eles, né? Um básico queridinho. Essa peça faz parte da nossa linha de básicos. São itens essenciais e versáteis que podem ser coordenados entre si e combinam com todo o seu guarda-roupa. Deram até sugestões de como usar, com que peças usar. Então, é bem legal pra você que, às vezes, quer ter mais ideias e também pensar assim se essa peça vai valer a pena ou não pra você, né? Ela é azul médio e tem a cor azul clara, que também é linda. É também linda. Tem dois tons, né, gente? Tá custando R$159,90, tá? Olha, gente, a camisa, eu acho que tá o preço ok. É, um preço... Porque a camisa jeans, ela é a camisa mais cara. Eu lembro que eu paguei a minha sempre e pouco já na Renner faz tempo. Mas essa camisa tá bem uma coisa de se pensar também. Eu gostei. Bom, gente, né, Aninha? Agora que a gente já ficou assim com vontade de comprar tudo... Já tá até mesmo que a gente... Eu já também não posso ser esse provador, porque me dá vontade. Ele não nos dá vontade de comprar, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Trouxemos sugestões aqui pra vocês. Já trouxemos a Inverno da Renner pra vocês. Já tem aí a coleção que tá entrando. Que tá maravilhosa aqui. Você sabe que aqui no nosso canal é a primeira mão. É verdade. Você só chega lá e fica... Você chega e compra um provador virtual. Que eu e a Ana já... Fizemos a seleção pra vocês. Você não precisa nem pensar, amiga. Então, lembrando que todos os links das peças vão estar aqui abaixo. Nosso Instagram, o link aqui pra vocês também conseguirem falar com nós em tempo real. Porque não é todo dia que a gente consegue responder comentário no YouTube. Mas lá pelo Instagram a gente consegue responder mais, assim, na hora, né? Claro que às vezes pode demorar um pouquinho, mas a gente sempre responde, tá? E é isso. Não deixem de curtir o vídeo, né, Mami? É lógico. Comentar, se inscrever. Comentar o que vocês gostaram, o que vocês acharam das dicas, né, gente? É. A gente gosta... Vamos interagir. A gente tem que interagir, conversar, né? E, ó, não esqueça de ficar ligado em nós, que tem bastante novidade. É verdade. Tá bom, então? É isso. Beijos. Tchau. 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 Amém.